Música Boas pessoal, sou o Sir Caso e estamos aqui de volta para mais um episódio da série Vida Minecraft Pois é, peço desculpa Ok, vamos lá continuar aqui na nossa série, não é? Pois é, estou sem vida, como fiquei no último episódio Mas já arranjei aqui alguma comida, estive a recolher lá fora o nosso trigo, não é? Aqui o nosso trigozito, está novo E estive a matar uns porquinhos, não consigo nem correr, já recupero aqui a vida Já vos vou mostrar aqui Eu estive a reproduzir mais vacas, fiz mais dois bebés, ainda estão aí, olhem aí Um aqui e outro por aí, se calhar já cresceu Deixa eu ver, uma, duas, três, quatro, cinco Está lá ao fundo, o bebê Podem ver, está ali Ok, tem estas galinhas que eu nem ligo as galinhas Eu vou até fazer uma farm, eu acho que vou fazer para o próximo episódio talvez Uma farm de galinhas Vou meter água aqui, onde elas estão Em vez de terra E vou fazer a água passar por baixo Para chegar para os ovos que elas colocarem, chegarem lá Ok Depois, tinha aqui um monte de porcos Acho que vocês ainda se lembram Matei os porcos todos E só me deram isto Cozinhei, não sei o que, e já está Vamos cá então, comer uma carninha Espera, 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 espera Agora vamos comer um pãozinho Que é bom comer um pão com carne lá dentro, não é? Mas como aqui não dá para misturar as duas coisas, mistura-se na barriga Pronto O que vamos fazer hoje, não é pessoal? Eu estou a pensar Em fazer algumas coisas em fast Que eu ia fazer off-camera Mas acho que vou fazer em fast E aquilo tempo que me sobrar Vamos já à mina Minará um bocadinho Ver o que é que encontramos, não é? E aquilo que eu vou fazer em fast é Tapar isto tudo, deixar-lhe tudo mais bonito Com vidro, não é? E depois vamos abrir lá o buraco lá em baixo Que eu tinha feito tipo branch mining Que não era bem branch mining Mas foi algo parecido E vamos lá em baixo E vamos arranjar aquilo tudo Também em fast E depois sim, vamos minerar um bocadinho E para o próximo episódio Já está feito É mesmo para o próximo episódio Vamos fazer aquilo Aquela nossa farm de galinhas Lá ao fundo De ovos Farm de ovos Pronto Então pessoal Eu vou dar Vou meter aqui isto em fast E vocês vão me ver Aqui a colocar este vidro todo Que eu tenho aqui Picareta, um breaking 3 Eficiency 3 Perfeito Pronto Pronto Vamos então meter em fast E vocês vão me ver Um trevisto tudo bonito E até já então pessoal Foi um trevisto tudo bonito Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto